As Minas do Rei Salomão, Henri Heider Haggard, tradução essa de Queiroz. É, vamos lá iniciar mais esse. Narrei então, longamente, tudo o que eu sabia, história ou fábula sobre as minas de Salomão. Foi há 30 anos que pela primeira vez ouvi falar destas minas a um caçador de elefantes, um homem muito sério, muito indagador, que recolhera, assim, nas suas jornadas, através de África, tradições e lendas singularmente curiosas. Isso aí. As Minas do Rei Salomão, personagem bíblico que foi um dos reis do povo de Israel. Isso aí. Também conhecido como Gê de Dias, filho de Davi. Aproximadamente, 170 páginas. Tá aí, o exemplar. As Minas do Rei Salomão, tradução essa de Queiroz, Henri Heider Haggard. Vamos iniciar.